Uma das coisas que eu gosto de fazer é anotar o peso da massa crua e o peso do pão logo depois de assado e eu ainda faço uma anotação depois, que é depois de algumas horas, o peso do pão assado e resfriado. Existe uma diferença, a gente espera que exista essa diferença e a gente espera que essa diferença seja considerável. Quanto mais água o seu pão perder durante o tempo de forno, mais leve ele vai ficar. Isso é na minha experiência. Eu já encontrei essa informação em alguns livros também. E eu percebi na minha experiência que quanto mais água o meu pão perde durante o tempo de forno, mais leve o miolo vai ser. E isso também coincide muito com o salto de forno, com aquelas qualidades que a gente quer, né? Uma casca um pouco mais fina, um miolo um pouco mais leve, não tão úmido, mas ainda úmido. A gente tem aí o miolo mais aberto. Isso tudo tem relação com a quantidade de água que o seu pão vai perder durante o tempo de forno. E aí E aí E aí E aí E aí E aí